Hora de ver se a imaginação de quem tá em casa tá boa. Imagina aí um mangue no meio do deserto. Pensou? E uma pescaria arriscada, em busca de uma preciosidade. Quem é que se mete nessa? Álvaro Garnero. Ele tá nos Emirados Árabes e encara uma das atividades mais antigas e lucrativas feitas no país, né Carol? A pesca das pérolas. Cadê a sua? O Álvaro, ele é impossível mesmo, né? E olha, gente, isso feito do jeito que era antigamente, é. Sem máscara, nem cilindro de oxigênio, né? Será que o Álvaro vai ter fôlego pra aguentar essa aventura? Ah, diz aí. Ó, nem parece que o Álvaro tá no meio do deserto. É que hoje o nosso viajante vai fundo. Atrás das pérolas. A pesca de pérolas foi por muito tempo a base da economia em Hazal-Kaima. Hoje, pouca gente vive disso. Mas Abdula mantém sua fazenda de pérolas pra mostrar uma das maiores tradições desse Emirado. Abdula é o dono do lugar onde se caçam pérolas. E antes de falar dessa atividade tão antiga, ele leva o Álvaro para uma área de mangues. Ninguém imagina que vai encontrar mangues no Oriente Médio. Mas esse é um dos ecossistemas mais ricos de Hazal-Kaima. Move. Ok. Vambora. Exercício. Ai, olha isso. Um cenário que realmente não parece dos Emirados Árabes. Um país que tem 80% do terreno tomado pelo deserto. O mangue aqui é muito diferente do nosso mangue brasileiro. As árvores, a gente não vê aquelas raízes altas e o canalzinho vai estreitando e acaba logo aqui. Ali, pelo caminho, eles recolhem os plásticos jogados no mangue. Olha. Qualquer poluição ali, Abdula diz, dificulta o surgimento de novas pérolas. Por isso que ele vem aqui todo dia, porque isso aqui é o oxigênio. As ostras dependem desse ambiente, desse mangue, pra produzir as pérolas. De volta ao barco, Álvaro se transforma num autêntico caçador de pérolas. Você está perguntando por que eu estou de preto? Não é a roupa de borracha. É uma roupa de algodão, preta. O avô do Abdula mergulhava assim. Antigamente, eles acreditavam que mergulhar de preto afastava os predadores. E essa tradição continua até hoje. Outra tradição. Eles tapam o nariz com um clipe feito de casca de tartaruga. Isso aqui realmente, ele tampa qualquer passagem de ar. O que eu vou explicar pra vocês agora é a técnica que eles estão usando centenas de anos atrás, com o avô e o bisavô dele faziam. Você desce com essa pedra, você joga a pedra na água e você taca o dedo aqui. Quando a pedra chega no fundo, você tira o dedo e segura essa aqui. Vai pegando a ostra, pega a ostra, vai colocando aqui. Quando eu começo a ficar sem ar, eu dou um toque aqui e o cara me puxa pra cima. Abdula conta que em alguns lugares já tem mergulhadores que usam equipamentos modernos. E até usam um cilindro de oxigênio. Mas ele, ele prefere manter a caça de pérolas do jeitinho que era feito antigamente. Tanto é que no mergulho não se usa máscara. O que ele tá contando aqui é que o avô dele fechava um olho, usava metade do dia um olho. Aí quando esse olho ficava ruim, ele usava o outro olho metade do outro dia, no período da tarde. E é muito normal os mergulhadores de pérola ficarem até cegos com a idade. Num dia bom, os mergulhadores chegam a fazer 250 descidas pra buscar as ostras, que ficam a mais ou menos 7 metros da superfície. A salinidade dessa água é alta e muito oxigênio. Por isso que as ostras deles aqui fazem as melhores pérolas do mundo. A caça de pérolas foi uma das principais atividades profissionais da região do Golfo Pérsico. Isso durante centenas de anos. Você vai rápido pro fundo. Tem que ser muito bom no que você tá fazendo. Porque lá embaixo não dá pra ver nada. E a água, você abre o olho, arde demais. Os caras são bons. Por isso que o valor da pérola sempre foi muito alto. Hoje, em alguns lugares, as pérolas também já são produzidas artificialmente. Ó, a última tentativa, ele falou que tem ostra na areia. É só botar a mão e pegar uma ostra na areia. Eu vou tentar pegar. E seja o que Deus quiser. E olha aí, não é que o Álvaro voltou do último mergulho com uma ostra? Uau! Uau! Uma sensação muito estranha. Eu fiquei nem um minuto lá embaixo. Meti a mão rápido. Já devia ter umas ostras aqui. Pelo menos com quatro metros, trouxe uma. Aqui, meu amigo. Mas não é toda ostra que tem uma pérola dentro. É, porque a abdula abre várias que caçaram naquele dia. E olha aí, nada. Álvaro, tenta abrir o outro. E não é que o nosso viajante sortudo acha uma pérola. Oh! Esse é gold. Uau! Olha que demais. É lindo. Olha o outro aqui. As pérolas são formadas quando alguma impureza, como um grão de areia, entra na ostra. Para se proteger, a ostra começa a criar camadas de uma substância chamada nácar. E aí, cobre o invasor. Depois de várias camadas, forma-se uma pérola. A maior pérola já encontrada na natureza pesa 34 quilos e foi avaliada em 130 milhões de dólares. Agora aqui, voltando para as pérolas de tamanho comum, digamos assim. A abdula conta que antigamente o bom costume era não divulgar o valor de cada peça. Era um trato somente entre o vendedor e o comprador. Feito ali, literalmente, por baixo dos panos. Aí eu vou dar a mão para ele aqui embaixo. Eu vou pagar R$400, tá? E aí ninguém sabe o que está aqui. Ao redor ninguém sabe o preço que eu estou dando, mas ele sabe porque eu já cutuquei a mão dele. Eu vou mostrar o que eu fiz. Ok? Vou ir assim. Eu pego os quatro dedos e faço assim. E se eu aceitar? E se ele aceitar, ele aperta a mão. A lá barakatim. Eu paguei R$400. Para fechar o dia, a abdula leva o álvaro num restaurante local para almoçar como um verdadeiro beduíno. É o povo antigo, originário do Oriente Médio. Aqui é arroz com marisco. Olha o tamanho desse camarão aqui. Pratinho aqui que parece uma farofa amarela. Fiquei até vontade de comer com os olhos. Não é farofa. Ele me falou agora que é carne de tubarão. E é ali que o Álvaro aprende que nos Emirados, as pessoas comem com as mãos. Ele me contou que tem uma ciência por trás disso. A mão está cheia de nervos. Manda essa mensagem na sua cabeça, né? E ela já começa a preparar as enzimas do estômago para receber a comida. Muito mais rápido que você pegar num garfo ou numa faca. Um mergulho numa cultura diferente é sempre assim. São várias descobertas a cada parada. Agora, aqui está uma aventura radical a bordo de um paraglider em pleno deserto de pedras no Marrocos. Gente, coração na mão. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou então acesse or7.com barra Domingo Espetacular para conferir o TBT do 50 por 1 dessa semana. Bem, que está demais!